Ande a candeia pelo monte, a lumiar o caminho, essa candeia sem nome. Há quem lhe chame destino. Há quem lhe chame destino. Se o nome dela é destino, ai dessa luz pequenina, como se chama o caminho, feito enquanto se caminha. Sou eu quem leva a candeia, a iluminar o caminho. Ela dá-me a mão a ideia. Sou eu quem faz o destino. 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 Eu quem faz o destino. Eu quem faz o destino.